Música É só mudar de estação, só girar o botão, se o rádio não... A música que você quer ouvir, não procure dançar, ao som daquela antiga balsa, não, 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 é muito simples É só mudar de estação É só mudar de estação É só mudar de estação Só depende de vocês É só mudar de estação É só mudar de estação É só girar o botão É só girar o botão Se o rádio não for a música que você quer ouvir Não procure dançar o som daquela antiga balsa É muito simples É muito simples Só mudar de estação Só mudar de estação É só girar o botão A música que você quer ouvir Não procure dançar o som daquela antiga balsa Não, 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 não É muito simples É muito simples É só mudar de estação Só girar o botão É só girar o botão É só mudar de estação Só girar o botão, só girar o botão, se o rádio não toca.